Fala galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers, galera Trazendo mais uma edição do Gamer News pro canal É isso aí, então já mete o dedo nesse like pra gente ver que vocês estão curtindo o conteúdo Compartilha nas redes sociais para que mais e mais pessoas venham a se inscrever E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho Pois toda semana temos vídeos novos pra vocês Agora, sem mais delongas, bora pra intro Tô de volta galera Dessa vez trazendo mais um RPG online Só que, o jogo da vez é Tales of Wind Não é nenhuma novidade que ele já esteja disponível na Play Store, né? Eu demorei um pouco aqui pra trazer, o que eu estava começando essa semana uma pesquisa sobre RPGs E ele tá sendo muito bem cotado, aliás eu vi muitas pessoas falando muito bem do jogo Indicaram até E pra quem não conhece Tales of Wind, eu tô deixando o trailer dele aí de fundo Ele vai lembrar muito outro jogo da área Tanto pra celular como pra iPhone, né? Pra Android e iPhone Que é o Ragnarok M Eternal Love Ragnarok Mobile Que eu já tinha trazido aqui no canal Então, se você der um celular e ele por algum motivo não vai jogar Ragnarok Mas quer jogar um RPG Eu super indico Tales of Wind RPG muito bom Lógico, tem classes iniciais Como todo bom RPG É preciso você evoluir o personagem Fazer quests Matar quests Matar monstros Enfim, tudo que os RPGs possuem, né? Aquela velha mecânica de RPG Só que pra celular Eu já tinha trazido também outro de RPG Que foi o Royal Quest E agora estamos numa semana muito boa pra RPGs Fica aí pra vocês a dica Tales of Wind Lembrando aqui um abraço pra todos os pais Feliz dia dos pais Um pouquinho atrasado, mas feliz dia dos pais pra vocês Um aviso aqui também O Quantum Resident Evil detonado vai sair essa semana Eu tinha contado pro final de semana, mas estive ocupado Então, já semana passada não teve Essa semana vou tentar colocar pelo menos dois episódios do Resident Pra gente terminar e possivelmente um novo detonado Que eu já tinha avisado antes, pessoal Então, um abraço aí pro meu brother Nildean Eu tava vendo o vídeo dele aí do unboxing Então, cara ali, colecionador de consoles Vamos lá Rumo aos consoles infinitos, né? Bom, um abraço aí pra galera que joga LOL Então, pro vídeo não ficar muito grande Tales of Wind Fica a dica, pessoal Vou deixar o link Dele na Play Store Na descrição do vídeo Pra quem quiser Meu muito obrigado a todos Tchau, tchau E até a próxima Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho